Meu amor, já chegou, graças a Deus, você chegou em paz. Lembra? Lembra, meu amor? Eu sei como é que eu falava. Eu chegava também, cansado, você dizia, que é uma lagrinha, meu amor? É, como vai se friar. Copinho descartado, que não tem cheiro algum, né? E também trazia aquele pano de prato, para que eu também enxugasse as mãos, que ali estava suave. Já que não tinha toalha pra suar, olha esse pano de prato mesmo. Aqui é que tinha a galinha, o galo. E também, muitas das vezes, trazia a esponja para ir lavar os pratos, que ali você também estava cansada. E eu falei, eu vou dar lá sempre um jeitinho de lavar os pratos. Com aquele detergente verde, né? Você sempre gostou? É que tem essa chave aqui, né? Pois é, onde tem brombinho, onde tem a bucha, tem que ter também o brombinho. Para que o brilho fique melhor. E se não, posso procurar também, acender o fogo, fazer aquele cafezinho delicioso. Para esquentar as leis, né? Aquele sabão também para lavar a louça, depois o café. Porque se não tiver sabão, não fica cheiroso a louça, né? Agora vamos ver se a mulher é mais criativa do que o homem.